Desculpa, eu te cortava, mas todos, é só, é, morre a responsabilidade de todos. Morre a responsabilidade, a reunião que antecede, a reunião faltando meia hora, é, o tempo todo um consultando o outro para ver se está indo bem, é tenso, não é simples. Não tem como você conduzir tranquilo, não tem tranquilidade. Cara, eu achei que era... A entrevista pode ir mal a qualquer momento. Você pode simplesmente perder o raciocínio, você pode não dominar a ideia, você pode estar no mau dia. Sim. Eu já fiz entrevista lá, eu com o corpo todo inflamado, não. Dor em todas as articulações, ardendo de dor. E eu lá, firmão, entrevistando, perguntando as coisas, tá ligado? Dá para ver na foto no Instagram, tá lá, cheio de dor. Graças a Deus, agora eu estou bem. Nossa, aqui eu fiquei mal no dia da entrevista do Calejão lá. Meu Deus, cara. Eu estava desabando, cara. E olha que... Foda. Mas tem entrevistas surpreendentes, tá? Tem, né, mano? Tem. Tem entrevistas que chocam as pessoas, tipo, entrevista com a Sueli Carneiro. Nossa, essa daí foi... Aí, surpreendeu, né? Chocou. Até nós que estávamos na mesa ali, foi uma coisa muito... Foi um esclarecimento muito rápido, assim, que ficou tudo... Nossa, como é que eu não pensei nisso? E foi um episódio que gerou muito debate na continuação. Todos eu gosto muito, falou? Até os que as pessoas não gostam, eu gosto. Porque todos são muito trabalhosos. Foram escolhidos por nós, por motivos. Morou para trazer ideias, a tona. Tudo ali foi pensado. Nada foi por acaso. Sempre coisas atuais. Então, se eu falasse, se eu gostei mais de tal, 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 eu estou negligenciando até o meu trabalho dos que eu não falei. Porque foi difícil. Pode crer. Cada vez que termina o programa, eu falo, nossa, vai terminar o jogo, mano. Eu saio cansado. Três pontos, cara. Às vezes, não sabe se é três pontos. Pode ser um empate dos 45. Caralho, no final do... É, demorou... É, mano. Você não está num bom dia. Tem dia que você está ansioso. Voz. Pode crer. Teve dois episódios lá que eu achei louco. E aqui a gente precisa lutar contra isso também. Quando você sai da bolha, você entrevista pessoas com um ponto de vista completamente diferente do seu. Completamente diferente do seu. É legal também. A gente está acostumado, na real, não é, Bíblia? A gente não vive num lugar onde todo mundo concorda com tudo que nós falamos. A gente nunca procurou essa zona de controle. Essa zona, não. Até lá na quebrada. Não, lá na quebrada, principalmente. Pega lá e debate direto. Não, lá é que você vai ver a gente pensar diferente para caralho. E é justo. O único que nós sabemos que tem a certeza certa é o Tó. Quando cai na mão dele. O Tó tem o resumo da humanidade. Por exemplo, tem coisa que a gente conversa. Eu estava conversando com o Ilção. Ele estava lá no beco achando que eu estava fumando. Meu baseado eu gosto, certo? E o beco está lá e tal. Aí eu falei, porra, não é todo morador que vai gostar mesmo da fumaça e entrar pelo telhado e lá dentro, tá ligado? Por mais que é favela, mas está aqui no beco, que é do coletivo, né? Mas a gente também tem que entender os que não gostam, irmão. Tá ligado? Que não gostam de nada. Que é careta mesmo. Que não gostam do cheiro, tá ligado? Que tem. Tem cara que, moro, que a pressão cai só de ter contato com o cheiro da maconha. Então, é coisa que a gente precisa rever conceitos, tá ligado, Bíblia? Até de certas liberdades que a gente reivindica. Mas até quando a nossa liberdade também não está agredindo a do outro. Isso é tudo debate político. Isso é política, tá ligado? É abrir uma vírgula para ouvir o outro que não é igual a você. Tipo, você torce para o Santos, o Bíblia, seu melhor amigo, é corintiano, tá ligado? É igual eu, o Blue, corintiano. E aí, moro? E tem ponto de convergência e ponto de divergência. E a gente, quantos anos juntos? Quantas vezes eu torci para o Santos a massacrar o Corinthians? Para ver o Blue triste. Caralho, maldade, mano. O Robinho pedalando em cima do Rogério. Ele levava uma, tio. Hoje eu quero acordar, só ver a cara do Negão depois da pedalada do Rogério. O Santos ficou 20 anos sem ganhar, ele levava uma, tá? Eu já chegava, nós íamos cantar. Ele já fez covardia comigo, mas foi cantando Gaviões. Ele não puxou ideia de time lá, não? Deu Santista, bem errado, caguetado. Imagina o Gaviões inteira cantando. Corinthians. Não, o Santos. Imagina o que com o Santos, né? Eu era. Os caras te amam lá, velho. O Brau é o cara que é amado por todas as torcidas, mano. Não, graças a Deus, Bih. Pô, engraçado, muito foda, mano. Tem um respeito, certo, mano? Eu lembro uma vez, nós troubamos a torcida do Pai Sandu, mano. Aí os caras viram tirar foto com o Brau, mano. E o Brau, pá, da hora. E o Brau, e aí, irmão, como é que tá o time? Não, Brau, nós estamos esperando o time chegar aqui, que nós vamos dar um pau no jogador, mano. O time acabou de cair. Eu falei, puta, mano. Pai Sandu, Bih. Era o Pai Sandu. Eu falei, meu Deus, mano. Tipo assim, os caras pararam ainda pra tirar foto com o Brau, trocar ideia, mas não esqueceu do jogador, não. Tá mal, não.